Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever, vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Terço de Jesus das Santas Chagas com o Padre Reginaldo Manzotti, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. O texto é gravado na capela do Santíssimo, na tela, o ícone de Jesus das Santas Chagas, que tem o formato de um escudo talhado em madeira, que tem Jesus ressuscitado em frente à cruz e à pedra rolada do sepulcro. Agora na tela, o Sacrário, O Sacrário, ele é durado, que lembra os raios de sol, o raio de luz ao meio, a cruz e ao centro, a hoxa máquina. Padre Reginaldo Manzotti, veste uma batina branca, uma estola branca, com bordados dourados, e o terço das Santas Chagas acontece diante do Jesus, o ícone de Jesus das Santas Chagas, nas suas Santas Chagas, dolorosas e gloriosas. Que grande devoção, que forte devoção é esta. Por isso, qual a intenção que você quer colocar diante de Jesus eucarístico, diante das Santas Chagas, dolorosas e gloriosas, você pode ligar 041-321-6060, você pode mandar pelo WhatsApp, o importante, é que você partilhe conosco, suas intenções, serão colocadas, na presença do Santíssimo. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Padre Reginaldo Manzópolis, está anjoelhado, no gênero flexório, de frente para o Sacrário, em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos e filatos, redondo, foi crucificado, morto e sepultado, e em volta, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, todo o poderoso, de onde há de vir jogar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, ressuscitado em frente à cruz, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Na tela, o ícone, ó Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós, e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobrir-nos com o vosso preciosíssimo sangue, eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito, tem de misericórdia de nós, vos suplicamos, amém. Na primeira dezena do Terço das Santas Chagas, desta quinta, Terço de Jesus das Santas Chagas, com o Padre Reginaldo Manzotti, Padre Reginaldo Manzotti, agora está, de pé, atrás do ambão da palavra, do lado direito, está mostrando, não sabemos para onde vais, o Sacrário, o Santíssimo ao fundo, é o lado esquerdo, o ícone de Jesus das Santas Chagas, a verdade, e a vida, ninguém vai ao Pai, se não por mim, se me conhecêsseis, também certamente conheceris, meu Pai, desde agora, já o conheceis, pois o tens visto. neste primeiro mistério, vamos rezar por todos os professores e professoras, que tanto precisam de unção, de iluminação e proteção. Rezemos. Eterno Pai, Padre Reginaldo Manzotti, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, a direita do altar, pelos méritos de vossas Santas Chagas, terço de Jesus das Santas Chagas, perdão e misericórdia, faça seu pedido de oração de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, e sempre tem um formato de escudo talhado em madeira, que tem Jesus ressuscitado em frente à cruz, e a pedra enrolada do sepulcro, pelos méritos de vossas Santas Chagas. No segundo mistério do terço das Santas Chagas, nesse momento o padre já está posicionado atrás do ambão, cura o cego Bartimeu, do lado esquerdo o ícone de Jesus das Santas Chagas, havia um cego que se chamava Bartimeu, filho de Timeu, pelo sacrário, estava sentado pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, muitos o repreenderam, e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem de piedade de mim, então Jesus lhe perguntou, o que é que quer que eu faça por você? O cego respondeu, mestre, eu quero ver de novo, Jesus disse, pode ir, a sua fé curou você, no mesmo instante, o cego começou a ver de novo, e seguia Jesus pelo caminho, convido você a rezarmos esta dezena, por todas as pessoas, que estão com uma doença física, ter de Jesus em Santa Chagas, com o padre Reginaldo Manzotti, na capela do Santíssimo, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, e pedir Jesus, pelas tuas Santa Chagas, cure, recebos, Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas, de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, do cérebro de Jesus das Santas Chagas, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, do terceiro mistério do terço das Santas Chagas nesta quinta-feira terço de Jesus das Santas Chagas com o padre Reginaldo Manzotti na tela o ícone de Jesus das Santas Chagas em seguida a câmera foca no Sacrário na Capela do Santíssimo todo ramo que não dá fruto em mim o pai o corta os ramos que dão fruto ele os poda para que dêem mais fruto ainda eu sou a videira vocês são os ramos meu pai é o agricultor quem não ficar unido a mim será jogado fora como um ramo e secará estes ramos serão ajuntados jogados no fogo e queimados rezemos na intenção de todos os caminhoneiros e de todos e de todos os motoristas e de todos os motoristas cito caminhoneiros motoristas de ônibus táxis uber motoboys e assim você na sua ida na sua volta rezemos eterno pai eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo padre para curar de nossas almas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas o padre está ajoelhado no genoflexório perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas na quarta dezena desta quinta-feira contemplemos jesus encontra zaquiel zaquiel o padre está posicionado atrás do umbando da palavra mas não conseguia por causa da multidão pois ele era muito baixo a câmera agora passa pelo sacrário ele é dourado e subiu numa figueira para ver pois jesus devia passar por ali quando jesus chegou ao lugar olhou para cima e disse desça depressa zaquiel porque hoje preciso ficar em sua casa ele desceu rapidamente e recebeu jesus com alegria jesus lhe disse hoje a salvação entrou nesta casa como intenção vamos rezar por todos os trabalhadores e trabalhadoras que deus os proteja no seu ambiente de trabalho rezemos eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas o sacrário pelos méritos de vossas santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas que tem jesus ressuscitado em frente a cruz e a pedra rolada do sepulcro perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu jesus perdão e misericórdia Tenha cor dourada pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Em seguida, foca no Padre Reginaldo Manzotti. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. No quinto mistério do Terço das Santas Chagas, nesta quinta-feira, contemplemos Jesus, que anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca, ir à frente para o outro lado do mar, enquanto Ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar ao anoitecer, Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as três e as seis da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram fantasma. E gritaram de medo, Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem! Sou eu! Não tenhais medo! Do lado esquerdo do Padre Reginaldo Monsortes está o ícone de Jesus das Santas Chagas. O ícone é em formato de escudo talhado em madeira, que tem Jesus ressuscitado em frente à cruz e a pedra rolada do sepulcro. É difícil. Os ventos estão indo contra você. Reza esta dezena, pedindo que a tempestade passe, que a calmaria chegue, que o Jesus se aproxime. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas enxagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E a gente está ajoelhado de frente para o sacário, na capela do Santíssimo, que fica à direita do altar, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas enxagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, você sabe o quanto nós, como obra e eu, somos eucarísticos. Eucarísticos, ponto de chegada e ponto de partida de toda a vida cristã. Não por acaso, você pode mandar a qualquer hora do dia, da noite, acredite, suas intenções aqui, na presença do Santíssimo. E é aqui, diante de Jesus Eucarístico, que eu quero fazer um apelo. Ajude-nos a incendiar, a inflamar, no Brasil e no mundo, o amor a Jesus Eucarístico, o amor e a devoção de Jesus das Santas Chagas. Você que já colabora, bênçãos e graças na sua vida. Você que ainda não, agora, vai, pelas Santas Chagas de Jesus, pela Santa Eucaristia, 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Não deixe para depois agora. Fale com os nossos atendentes ou vai no seu WhatsApp, no seu aplicativo. Eu aguardo o seu contato. Nós temos muito a evangelizar. Juntos, evangelizamos mais. Terço de Jesus das Santas Chagas, com o Padre Reginaldo Manzotti. O Santo Amor de Nossa Senhora de Guadalupe. Basta uma gota do teu sangue, e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue, e eu serei libertado. Das tuas Santas Chagas, venha a vitória. E vamos juntos ao primeiro dia desta novena perpétua de Jesus das Santas Chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções, 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Rezemos. Senhor Jesus, por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa e Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Eu convido você agora a acompanhar este testemunho de fé. Em 2005, meu filho estive lá no consultório com ele, e a gente tem dois anos consultando com ele. E não descobria a enfermidade dele. Aí ele fez vários exames, fez colonoscopia, pra saber por onde que ele estava perdendo sangue. O médico suspeitava que era uma leucemia, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, não era leucemia. E ele consulta hoje, até hoje ele faz tratamento com o doutor em BH. Então, ele falava que ele precisava de fazer um transplante de medula. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, não precisou. Ele transfundia quatro bolsas de sangue por mês, desde janeiro. Ele tomou sangue em janeiro, até hoje ele não tomou mais, não foi mais, precisou mais de sangue. Graças a Deus, meu filho hoje está curado. É milagre de Jesus. Isso eu tenho muito que agradecer. Obrigada Jesus da Santa Chagas. Torne-se um associado da obra evangelizar, é preciso. 041-3221-6060 Vai para o aplicativo da obra ou pelo WhatsApp. Torne-se um benfeitor, um missionário evangelizador. Acompanhe agora este material da obra. Estamos na quinta etapa da campanha das Santas Chagas de Jesus. E o convite é para que você possa nos ajudar mais uma vez. Muitas pessoas já colaboraram e aqui a nossa gratidão, nosso agradecimento em todas essas etapas. Muita generosidade, muito amor, muita entrega. E graças a você e a sua contribuição, muitos corações e muitas vidas foram transformadas e tocadas. Contamos mais uma vez com sua ajuda, com sua contribuição. Queridos filhos e filhas, lembre-se. A obra evangelizar precisa sempre da sua ajuda. Todos os meses. Obrigado você que já é associado, mas seja perseverante e fiel na sua contribuição. Não se trata de quanto, mas se trata de perseverar, de constância. 041-3221-6060 E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.